E aí, galerinha, tudo bom? Adrian de novo na área, trazendo pra vocês mais um game da Twitch Prime, certo? Hoje eu trouxe pra vocês aqui Darksiders 2 Darksiders 2 foi liberado gratuitamente para os usuários da Twitch Prime E, bem, como não é de praxe, aquele Mercham básico Se você não é um assinante Prime, não deixa de clicar no link da descrição Tem 30 dias totalmente gratuitos pra vocês testarem o Amazon Prime E dentro do Amazon Prime tem o Twitch Prime E nesse Twitch Prime você pode ter acesso a jogos Não só jogos, como loots dentro do game Ou seja, você tem direito a skins em Rebel 6, Mobile Legends, LoL Você tem dinheiro extra em GTA Meu, é uma infinidade de games Fora os games gratuitos como Darksiders 2 Que foi disponibilizado em novembro Então esse game tá disponível só pra novembro de 2019 Então, tá esperando o que? Clica no link lá embaixo Se cadastra, tem 30 dias grátis Consegue baixar Darksiders 2 Joga, curte o game E depois, se quiser continuar assinando Continua, é baratinho, R$ 9,90 Se não, cancela depois dos 30 dias Certo, pessoal? Bem, se você já chegou até aqui, ó Vamos começar o joguinho Primeira vez que eu vou jogar Darksiders Não é um game que eu tô acostumado Aqui o slot Aceitar Dificuldade normal Ok, bem Se você não é inscrito no canal Se inscreva, deixa like, deixa um comentário Deixa alguma dica aqui pra mim Se você quer que eu faça algumas lives desse game Faça um detonado desse game, algo do tipo Posso fazer sem problema algum Só deixar no comentário aí Certo? Vamos ver do que que se trata esse game Se você não tem vida sem ordem Good, evil, darkness, light Tem que ter um equilíbrio no universo Assim é o decreto do Conselho Charred Um corpo antigo enviado pelo Criador Para preservar a fábrica da existência Mas o equilíbrio foi rompido Até agora A terra é pequena em ruín Falei para os lelos demonírios E o destruidor carvei um novo reino Entre seus poderosos escolhidos Alguns dizem que a guerra de coragem Trigou o Apocalipse Que ele foi para a terra Descubriado e desculpado Toda a toda a humanidade Mas o que dos outros coragem Feares dos Conselhos? O que é fúria, frio e morte Para saber esses nomes Você deve primeiro saber um outro Nephilim Cursed union de Angel e Demon O Nephilim Comunos mundos Descubriados E os ferram E os ferram que serviria para o Conselho em torno de um poder inimaginável. Assim, se tornaram os carregados, e a primeira tarefa de rádio era purgar seus próprios irmãos de criação, para desmaiar os nefilenos e destruir suas souls. Deixe-nos agora dar o nosso olhar para um entre os quatro. Não o War, que está chando no Conselho, professando sua inocência. Mas um que salvaria seu irmão, além de tudo o resto. Ele tem muitos nomes. Kinslayer, Executioner, Death. Para desmaiar a liberdade da guerra, Death disse que ele iria ressurrei a humanidade. Mas ele não sabia como isso poderia ser feito. Death deсаzel A Leiрахごado Não importar osancheiros de foderas do炉. Não impacte o Diablybenhaourage. Kimerações A Lei Blessed Miami Minha seit Inca Ok, liberou o game, o mouse gira Legal, você bate, botando o mouse A cavalo pula Alt para quê? Isso vai vir para frear de uma vez Agora tem que diminuir a sensibilidade do meu mouse O que aconteceu? 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 Achei legalzinho o game, gente Me lembra bastante God of War Ele está dando umas engasgadas aqui Por causa do programa de captura O programa de captura de vídeo é bem pesado O que eu uso Ele está dando uma engasgadinha aqui Eu acho que ele está na placa de vídeo on-board Ele não está na placa de vídeo Que é para games Esqueci de configurar isso antes de começar o game Aí, fiz certinho Interessante O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos ter que pular na anã Nos pilares? É isso? Será que tem como eu travar uma mira? Será que tem como eu travar uma mira no meu inimigo? Eu to gostando bastante desse game Eu to quase pegando um controle De PC que eu tenho E ligando nele para jogar até melhor Com certeza eu vou jogar Mas só vou fazer live dele assim Vocês que deixarem aqui no comentário Falando que vocês querem live disso Que é o tipo de game assim que eu jogo Para relaxar Opa, volta aqui Não vou escapar não Quando eu chego, volto do trabalho Estou cansado Quero Quero dar uma desestressada Aí eu jogo esse Esse tipo de game É mais brutto Não vai 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 Tá Não vai Não vai Morre, morre, morre Preciso aprender a combate Morreu ainda Finalmente Eu não consigo subir Ah Morre de Deus Eu acho que ele ganha o Kratos Mata nossa O Kratos O Kratos tem aqui Alguma coisa grande estava presa aqui Gostei disso Falei? Não falei? O gigante de gelo Out 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 A Aut Júlia Talvez e aí apanhando vai 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 Airei! Onde vai?! Onde vai? F ada de armemorations Airei! Airei! Estou forte! Morte! Airei! Airei! God of War Gostei muito disso aqui Vou jogar mais vezes, mas Só se vocês deixarem No comentário eu faço live disso aqui Se não, eu vou jogar Só pra desestressar mesmo, pessoal Bem, vou ficando por aqui Se você curtiu aí Rapidinho a apresentação do game Deixe seu joinha, deixe seu like, seu comentário Se inscreva no canal E eu vou ficando por aqui, pessoal Obrigadão por ter assistido, valeu, falou Fui! Fui!